Bom, estamos de volta com a teleconferência sobre a fiscalização do programa Bolsa Família. Neste bloco, a Carolina Borges e o Sérgio Monteiro vão responder às perguntas enviadas pelos telespectadores. Vamos então à primeira pergunta e eu vou fazer essa primeira pergunta para a Carolina. Carolina, a Vânia Bonfim, de Lauro de Freitas, na Bahia, pergunta o seguinte. Em caso de suspeita de recebimento indevido do benefício do Bolsa Família, a averiguação da situação deste indivíduo deve ser feita conjuntamente pelo município e pelo UMDS? É fundamental que isso seja feito em conjunto, tá? A partir do momento que o município identifica essa situação, ele, pelo CIBEC, que é o sistema de benefício ao cidadão, ele pode fazer o bloqueio preventivo desse benefício e fazer uma visita domiciliar para identificar a situação socioeconômica dessa família. Se essa família não tiver perfil, aí sim, ele pode encaminhar toda essa documentação para a SENARC e desde que comprovado o dolo, como eu coloquei, a intenção é ingressar ou permanecer no programa sem que tenha o perfil, aí sim, o benefício é cancelado e a SENARC providencia a guia para que essa família devolva os valores indevidamente recebidos, com as devidas correções. Bom, a Vânia pergunta também, como se dá o processo de ressarcimento para os cofres públicos de benefícios recebidos indevidamente? A secretaria, como eu falei há pouco, a secretaria, ela gera uma guia, que é a GRU, a Guia de Recolhimento da União, e é importante que para o cálculo desses valores, que o município, que o gestor municipal encaminhe em resposta ao nosso ofício, desde quando essa família deixou de atender os critérios. Então, em cima desse período, aí lembrando, se ele subdeclarou a renda, ou seja, declarou uma renda inferior no ato do cadastramento, ou se em um dado momento da vida dele, ele passou a ter renda superior, a partir desse período que nós faremos o cálculo. Quando a família, quando o beneficiário que recebeu indevidamente, né, foi identificado, a correção é com base no IPCA, Índice de Presa ao Consumidor Amplo. E no caso de agente público, né, se tiver envolvimento, se ele estiver obtendo para si, ou favorecendo o terceiro também, que não tenha perfil para o programa, a cobrança é feita através de multa, nunca inferior ao dobro, e limitada ao quádruplo do que foi recebido indevidamente. Bom, Sérgio, tem duas perguntas muito parecidas em relação ao uso do recurso do IGD, então eu já vou fazer as duas, que aí você já responde as duas de uma única vez. A dúvida aqui, as pessoas não dizem de onde são, mas a dúvida aqui é na questão sobre a utilização do recurso. A primeira pergunta é se ela pode usar o recurso do IGD para contratar pessoal, e a outra pergunta é se ela pode usar esse recurso do IGD para comprar automóvel. Muito bem, essa pergunta geralmente é muito recorrente, em relação à questão da aquisição do veículo, por exemplo. O veículo é um bem permanente que geralmente tem um custo muito alto. Então, em tese, poderia-se comprar veículo, porque o veículo é um bem que é bem utilizado na gestão do programa, para fazer acompanhamento das famílias, para se deslocar de um lugar para outro e tudo. Agora, no entanto, é necessário que o gestor do programa Bolsa Família, que é o responsável por coordenar as ações da gestão do programa, é importante que ele veja se é conveniente ele comprar esse veículo, em detrimento a outras despesas para a gestão do programa. Então, tem municípios que guardam o dinheiro durante um bom período, faz uma poupança dos recursos para comprar o veículo. Em detrimento disso, a gestão do programa fica aquém do desejável. Então, hoje, ele necessitaria de equipamento, material de consumo, ele necessitaria de combustível, deslocamento de servidores para fazer o acompanhamento da família. De maneira geral, existe um custo fixo da gestão do programa do município. Quando o gestor guarda o dinheiro para poder comprar um veículo, ele deixa a gestão aquém. Então, é necessário que ele veja se convém guardar esse dinheiro, se convém comprar esse veículo, em detrimento desses custos, que são custos fixos para o programa. Em relação à contratação de pessoal, a gente frisa bem que a contratação é permitida para os casos de contratação por tempo determinado. Ou seja, se existe uma ação de cadastramento, de atualização do cadastro ou de acompanhamento de família, essa ação, ela é pontual, você poderia fazer um processo de contratação por tempo determinado. Em relação à questão do tempo, depende da legislação local. No caso aqui da União, existe contratação por tempo determinado de um ano, prorrogado por mais um ano. Na gestão local, isso vai depender muito do tipo de contratação e do período. Eu não justificaria fazer a contratação de uma ação de cadastramento ou de atualização cadastral, que durará, por exemplo, seis meses, não justificaria fazer uma contratação por mais tempo. Isso pode ser considerado como uma despesa questionável. Ela pode ser questionável pelos órgãos de controle quando vão. Então, é interessante você especificar bem. A gente sempre fala especificar bem o tipo de contratação. Estabelecer o foco, justificar bem para poder fazer. Porque aí, quando for visto pelos órgãos de controle, pela fiscalização das instâncias de controle de maneira geral, está bem assegurado. Está bem assegurado. Ok. Carolina, a pessoa não se identifica, mas é uma gestora municipal que diz que está com um problema em relação a uma beneficiária. Segundo ela, é evidente que a beneficiária não faz parte do público-alvo, mas ela sempre nega a renda e declara uma renda bem inferior, praticamente incompatível com o nível de vida que leva. A gestora pergunta o que fazer nesse caso. Bom, nesses casos em que a família beneficiária, ela se recusa a prestar informações ou omite informações, a gestão municipal tem como suporte a portaria 177, que é a portaria do cadastro único, e que mediante um parecer social, de novo, assinado por assistente, que diga que aquela família não tem perfil, o gestor municipal pode, inclusive, excluir o cadastro dessa família da base do cadastro único. Bom, só para reforçar, praticamente acho que você respondeu a pergunta de uma assistente social, que também não deu nome, mas ela é de Mirassol, no interior de São Paulo. Eu só vou ler a pergunta dela para ver se há algum complemento que você deve fazer em relação a isso, mas a dúvida é praticamente a mesma. Ela disse que durante as visitas domiciliares, ela verifica que há famílias que não condizem com o perfil do beneficiário, e ela quer saber o seguinte, qual que é a orientação em relação à omissão de dados dessas famílias, qual que é o procedimento que se deve adotar, e na questão dos valores, se esses valores devem ser devolvidos, se devem ser ressarcidos, o que fazer, se é uma função de quem, no caso, do gestor municipal. E a questão da legislação, você já respondeu a portaria, né? Tá, tá, então vamos lá, mas eu acho que vale enriquecer um pouquinho em relação à legislação. A lei 10.836 do ano de 2004, que é a lei que cria o programa Bolsa Família, e o decreto 5.209 do mesmo ano, 2004, que regulamenta esta lei, nos seus artigos de 36 a 35, essa é a nossa legislação de referência para a cobrança de valores recebidos indevidamente. E, com relação à pergunta, eu vou, mais uma vez, reforçar a portaria 177, que se a família estiver omitindo informação, ou prestando informações inverídicas, enfim, agindo de má fé, a gestão municipal, mediante um parecer social, ela tem condições, sim, de, com base na portaria 177, de excluir o cadastro dessa família da base. E, se identificado o dolo, ou seja, a intenção é ingressar ou permanecer no programa seguido em perfil, que isso seja comunicado à Senar, porque é prerrogativa da Senar, que é a cobrança dos valores. A guia é emitida aqui pelo MDS, e não pelo município. Então, a assistente, ela verificou que essa família não faz parte do perfil, ela informa ao gestor municipal e cabe ao gestor municipal informar a Senar. Exatamente. Sérgio, uma dúvida que também o gestor não se identifica, mas é o seguinte, não prestou conta do IGD de 2010. Ele quer saber se, ao prestar contas, em 2011, ele vai receber o valor retroativo. Não, infelizmente não. A portaria 754 do MDS, ela estabeleceu que não há retroatividade no repasse dos recursos pela prestação de conta intempestiva. Então, não há repasse retroativo. Agora, é importante eu refrisar que o sistema está aberto e que o município tenha a liberdade de juntar toda a documentação, relatar num demonstrativo que está disponibilizado no site do MDS, e encaminhar para o Conselho Municipal de Assistência Social o mais rápido possível. Então, todos os meses, ao fazer o cálculo do IGD, o MDS busca a informação no Suas Web. Se tiver a informação da comprovação dos gastos, o município passa a receber. Se não tiver, ele permanece não recebendo. Ele não recebe porque a não comprovação de gastos faz parte do próprio índice. O índice é composto por quatro fatores. Um fator, que é o fator propriamente da aferição, do resultado, que é o fator de operação. Tem o segundo fator, que é se ele aderiu ou se não aderiu aos suas. E tem o fator três e quatro. O três é se o Fundo Municipal de Assistência Social prestou conta ao Conselho. E o quatro é se o Conselho deliberou, analisou, deliberou a respeito dessas contas. Agora, é importante, eu volto a falar novamente, que as instâncias de controle social do programa é fundamental no processo de fiscalização. Então, quem analisa, delibera é o Conselho. Então, ele precisa fazer parte do processo de acompanhamento para que ele não tenha nenhum problema na hora de fazer a deliberação sobre as contas. Se ele acompanha, se ele fiscaliza, na hora de aprovar as contas é tranquilo, é fácil. E aí, ele faz tempestivamente dentro dos prazos. Os prazos são aqueles colocados pela portaria 625, lá do MDS, que é a portaria que fala sobre a comprovação dos gastos dos recursos socioassistenciais no demonstrativo do SuasWeb. Para o ano de 2012, esses prazos vão ser 30 de março e 30 de abril. É importante que o município fique atento a esses prazos, né, para não ter o seu IGD zerado e, consequentemente, deixar de receber os recursos, que é tão importante, que é fundamental para a gestão do programa na ponta. Então, se ele não prestou conta do IGD de 2010, ele não recebeu o IGD de 2011? Ele não vai receber a partir do mês que ele fizer a comprovação de gastos. Ou seja, se ele, por exemplo, não fez de 2010, agora, no mês de novembro, ele deixa de receber o IGD, tá, a partir do mês de junho, que foi quando a portaria passou a vigorar para o exercício de 2010. Então, ele deixa de receber junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Se ele fez dentro do mês de novembro, em dezembro, ele volta a receber normalmente. Carolina, aqui o Via Cabral, de Osasco, interior de São Paulo, pergunta. O processo de emissão da guia para o ressarcimento de valores recebidos indevidamente é feito pelo MDS? Sim, é feito pelo MDS, mediante as informações que a gestão municipal nos encaminhar, para que a gente possa calcular o período em que vai ser cobrado os valores recebidos indevidamente. Lembrando, mais uma vez, se foi identificado que a família, no ato do cadastramento, subdeclarou renda, nós vamos calcular para o período inteiro. Se em determinado momento da vida dela, ou seja, ela se cadastrou com a renda, sim, verídica, mas dado o momento, ela passou a receber uma renda superior e não informou, a gente vai calcular esse período de novo. Se for para a família beneficiária, com base no IPCA, e se for agente público ou alguém favorecido por ele, vai ser multa, nunca inferior ao dobro, limitado a quatro vezes o valor que foi recebido indevidamente. Sérgio, você disse da importância da participação das instâncias, no caso, o Conselho Municipal, no acompanhamento do uso do recurso do IGD. Se o Conselho identificar o uso indevido ou o não uso desses recursos, o próprio Conselho tem alguma possibilidade de solicitar que a gestão pública funcione de acordo, ou seja, haja da forma devida e como que ele faz isso? Sim. Se eventualmente ele descobrir que houve desfalto, desvio, que os recursos não foram gastos devidamente, o que ele faz? Ele acessa o demonstrativo do Suasweb, presta esta informação com aprovação parcial ou reprovação total dos gastos. De acordo com a portaria, ele deve encaminhar um documento informando ao gestor do fundo da reprovação ou da aprovação parcial desses recursos, pedindo a justificativa, dependendo do tipo de gasto indevido, pedindo essa justificativa ou pedindo a devolução dos recursos. O sistema está preparado ao gestor, ao reprovar, voltar para o nível de retificação, com a tela de comentário para justificar. O gestor, ele tem, ele acessa novamente o sistema, faz a retificação ou justifica com a apresentação da devolução dos recursos ou com a justificativa do porquê que aquele gasto está ou não em desacordo e o sistema remete novamente essa informação para o Conselho. O Conselho volta ao estado de aprovação e o Conselho delibera a carta ou não. Ou a carta pela devolução dos recursos ou pela justificativa. Mas isso tudo acontece no âmbito local. O Ministério, ele não, de acordo com o decreto que regulamentou o artigo 8º da lei, o Ministério, ele não tem interferência nesse processo. Porque o Ministério entende que a partir da transferência pelo resultado, o recurso agora é do município. E o município precisa fazer de acordo a gestão desses recursos. Seguindo toda a legislação, colocando o recurso no orçamento. E aí tem um detalhe que eu acho que é importante a gente frisar aqui, é que independentemente do Conselho aprovar ou não essas contas, essas contas também fazem parte de um grupo de contas do próprio fundo, que é encaminhado lá para, que faz parte da prestação de conta geral do município. E que quem toma conta é os tribunais de contas estaduais. E no caso do município, de alguns municípios, a própria Câmara de Vereadores, que cuida das contas desses recursos. O recurso é do município e o Ministério, ele não interfere nisso. Agora, a não ser que, de alguma maneira, é identificado que o município burlou o sistema para que o índice dele fosse aumentado. Então, se o município, ele burla o sistema, presta uma informação a maior, cria uma fraude em relação às informações, aí nesse caso, sim. Aí nesse caso, o Ministério, tendo essa informação, vai notificar o município para que o município devolva os recursos para o Ministério. Agora, em fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, não vai ter problemas. Vamos lá. Carolina, servidores públicos podem receber benefício do programa? Boa pergunta. Sim, servidores públicos podem receber o benefício desde que estejam dentro do perfil de renda, tá? Que é diferente daquelas pessoas que são eleitas em cargos eletivos remunerados, tá? Bom, só para complementar, posso cancelar o benefício de uma família identificada pela CGU com uma renda per capita superior? Se pode cancelar o benefício? Sim, o município faz gestão de benefício e se a CGU compareceu e na sua auditoria ela identificou pessoas que não têm o perfil e que, de fato, foi comprovado, o município, sim, pode cancelar esse benefício. Não tem problema nenhum, não. Desde que ele nos informe as demais informações para que a gente possa fazer a cobrança do ressarcimento. E esse benefício depois pode ser reativado, vamos dizer assim, se houver uma comprovação de que essa família entrou a partir de algum momento ali, ela entrou dentro do perfil novamente? Se a família, se daquele momento em que ela foi identificada ela não tinha perfil, aí todos os procedimentos para a cobrança vão ser tomados. Mas caso a família algum dia volte à situação de pobreza ou extrema pobreza, ela pode ser elegível, não é automático, mas ela é elegível ao programa. Eu queria só fazer uma consideração a respeito dos cancelamentos. Quando o gestor faz cancelamento em razão de uma auditoria da CGU no município, existem uns motivos de cancelamento no CIBEC. E a gente tem percebido que os gestores têm cancelado o benefício por renda per capita superior pelo motivo decisão judicial. Lembrando, a CGU não é um órgão do judiciário, ela é um órgão de controle interno do poder executivo. Portanto, essa justificativa no CIBEC, que é o sistema de benefício ao cidadão, ela não pode ser utilizada para os cancelamentos em detrimento das fiscalizações da CGU. E sim, o motivo do cancelamento é por renda per capita superior. Então, aqui tem um caso, recebeu uma decisão judicial para que uma família devolva o recurso. Como devo proceder? Bom, toda vez que o município receber uma decisão judicial, o conteúdo dela, ou seja, o teor inteiro dessa decisão, tem que ser encaminhada para o MDS, para que o MDS a analise. É claro que é uma decisão judicial, ela vai ser cumprida, mas geralmente essa decisão vem com valores já pré-estabelecidos, já pré-calculados pelo juiz. E é importante que o Ministério tenha conhecimento do motivo que levou aquela cobrança da família em juízo. Sérgio, você disse que o Ministério só interfere, por exemplo, na questão da discussão da validade ou não dos índices, dos dados informados por meio do índice, do IGD, caso o município manipule esses dados para que ele receba um valor maior do que o atual que ele venha recebendo. Qual que é a atuação do MDS nesse caso? A partir do momento que ele interfere, que interferência é essa? A interferência é a checagem das informações, e aí o Ministério abre um processo de cobrança do município. E aí notifica o município, pedindo ao município que apresente justificativas, e aí é dado a ele o direito de ampla defesa e o contraditório, e se emite uma guia de recolhimento dos valores indevidos para que ele efetue o depósito. Que seja feito esse ressarcimento. Carolina, vereador pode ser um beneficiário do programa Bolsa Família? Não, não pode, não pode. Cargo eletivo remunerado, não pode ter, essa pessoa não pode ser beneficiária do programa Bolsa Família. Nesses casos, se identificado, já existem as auditorias que nós fazemos com a base do TSE, mas caso algum caso não esteja identificado nessas auditorias, elas têm que ser encaminhadas para o MDS para que a gente promova a cobrança. Não pode. Os gestores municipais têm acesso ao sistema de fiscalização? O sistema de fiscalização ainda não está pronto. A gente já está em uma etapa bem adiantada, mas a partir do momento que ele estiver pronto, aí sim. Isso vai estar disponível, vai ser uma ferramenta interativa, ou seja, a gente vai conseguir falar diretamente com os municípios e com os órgãos de controle. O lotérico do meu município está retendo valores na hora do saque do benefício. O que devo fazer? Bom, o lotérico, como eu expliquei há pouco, ele tem uma vinculação com a Caixa Econômica Federal. Portanto, se isso estiver acontecendo, o MDS precisa ter conhecimento para que tome providências junto à Caixa. Lembrando que existe uma relação contratual entre o MDS e Caixa e que tem previstas situações, enfim, para saneamento dessa irregularidade. Ele não pode fazer essa cobrança. O benefício de uma família foi bloqueado pela fiscalização do Ministério. Tentei efetuar o desbloqueio e não consegui. Por quê? Muito boa pergunta. Desde dezembro de 2010, a fiscalização faz gestão de benefícios no que diz respeito a denúncias. E se o Ministério bloquear esse benefício, só o Ministério desbloqueia. Portanto, não há gestão local que possa fazer esse desbloqueio, nem a Caixa isoladamente pode fazer esse bloqueio. Somente a coordenação mediante a resposta do gestor municipal para todos os questionamentos que nós encaminhamos por ofício. E esses questionamentos têm que ser respondidos na íntegra. Se forem parciais, a gente também não faz o desbloqueio. Bom, vamos então agora às considerações finais dos nossos convidados. Eu começo exatamente pelo Sérgio Monteiro, que é coordenador-geral de execução orçamentária e financeira. Sérgio, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a importância em relação à questão do uso do IGD. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todos nessas teleconferências. Dizer que o papel das instâncias de controle social na fiscalização do programa, é fundamental, a gente precisa, de certa maneira, aprimorar essa qualidade desse acompanhamento, dessa fiscalização e dizer que nós do Ministério estamos à disposição, o site do Ministério tem todas as informações em relação a portarias, em relação às informações que as instâncias de controle social precisam para fazer o acompanhamento, para fiscalizar o programa. Acho que é isso. E muito obrigado. Carolina. Bom, eu também gostaria de agradecer a participação de todos. E eu deixaria, como falas finais, que os gestores atentem para o que está dito na portaria 617, que é de agosto de 2010, de que as famílias podem variar a renda entre R$ 140,00 e meio salário mínimo per capita por um período de dois anos, quando forem convocadas para a revisão cadastral. E, além dessa, porque isso, como a gente fala de renda no Bolsa Família, é importante que, se a renda extrapolar os R$ 140,00, que seja observada essa condição. E uma segunda, eu diria, sugestão, quase orientação, seria que os municípios fizessem um batimento da folha de pagamentos dos beneficiários, desculpa, da folha de beneficiários do programa Bolsa Família com a folha de servidores municipais e, se possível, também com a folha do Estado. Porque, de novo, o servidor público pode receber o benefício do Bolsa Família, mas, pelo que a gente vem constatando com o apoio dos órgãos de controle, há muitos servidores na folha sem ter esse perfil. E o município tem condição de fazer esse batimento e identificar quem tem renda, porque a renda é facilmente também checada dentro da Prefeitura, e que está recebendo o programa de maneira indevida. E, dessa forma, previne também as auditorias que os órgãos têm feito no município. É uma ação preventiva que eu deixaria como orientação. Muito obrigada, Carolina. Muito obrigada, Sérgio, pela participação de vocês com a gente na teleconferência de hoje. Obrigada. Bom, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a NPR pela parceria. Um bom dia para você e até a próxima. Até mais. Presidente do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Legenda Adriana Zanotto